Desculpe, meu bem Mas o amor não é pra qualquer um Para os filhos do medo Covarde em segredo e ilusão Oi, meu nome é Tazo Amaral E eu sou mineiro, assim como Cifra Club O amor é um caminho Um laço, um destino pra fortes corações Minha mãe conta que quando eu tinha 3 anos Tinha um violão velho do meu avô Meu avô já tinha falecido E eu peguei esse violão e tirei um som musical Que chamou a atenção dela Ela parou o que estava fazendo e achou aquilo diferente E desde esse dia ela ficou com isso na cabeça De me colocar numa aula de violão e investir nisso Mas eu nunca quis E aí com 11 anos ela me obrigou a ir nessa aula Eu fui meio contrariado Mas aí voltei deslumbrado, assim Encantado com a coisa Eu não consegui pensar em outra coisa Depois nunca mais eu tive aula de música, não Eu sempre fui autodidata Até com essa questão do violão percussivo e tal Sempre foi na base de pesquisa e experimentação Libera as correntes Pois só é capaz de amar quem se sente livre É! Para o violão percussivo eu pesquisei vários nomes O principal deles que me chama mais atenção Que eu curto mais e acho mais De um trabalho mais profundo É o Antônio Dufo Que é um canadense Mas eu ouvi, escutei a primeira vez O violão percussivo com Andy McKee Eric Mongren E nessa música, por exemplo Tem alguns elementos desses caras todos aí Permitir que se realizem Solte as armas Libera as correntes Pois só é capaz de amar quem se sente livre É! Então, essa música se chama Fortes Corações Demorei uns três meses para fazer esses arranjos de violão percussivo Ela tem influência do fingerstyle Mas eu prefiro chamar de violão percussivo Porque o fingerstyle tem a característica de fazer uma melodia E não ter voz Eu tento fazer um voz e violão Mas esse violão tem percussões e arranjos expandidos Os cursos superiores de música E os autores que falam disso na universidade Chamam de técnicas expandidas Cada parte do corpo do instrumento é como se fosse um cajón Só que o cajón tem uma sonoridade padronizada E aqui no violão você tem milhares de possibilidades Com unha Sem unha Enfim, você pode E ela O arranjo é tão percussivo Que a maioria das notas são percutidas Eu não toco com a mão direita Então não são notas tocadas São notas percutidas mesmo Você bate na corda naquela casa e ela vai dar aquela nota Os harmônicos também Tirados através de percussões Batidas Bom, a música começa com esse arranjo com harmônicos, né? Eu acho bonito ter um som meio de harpa, assim E tem algumas percussões Puxadas de dedo, né? E batidas Com arrastamentos Você tem uma percussão mais complexa aqui com a mão Uma batida grave nessa região que dá um som específico E aqui você vai ter outro som E um detalhe legal que eu nunca tinha pensado E depois que eu já tava tocando a música Há algum tempo que eu percebi Tem uma batida aqui, ó Que faz o braço vibrar como uma antena Aí as pessoas falam Nossa, vai quebrar seu violão E eu tinha medo de quebrar o violão no início Mas até hoje ele não quebrou Já tem uns quatro anos O violão é um instrumento maravilhoso Eu acho que é o instrumento mais rico que tem no mundo Não tem nada mais Que te dá mais possibilidade de explorar do que o violão Então por que ficar Por que não explorar, né? Por que não inventar novas coisas com o violão? Acho que o violão te convida o tempo todo Pra que você... Pô, por que você não faz uma batida aqui? Né? Eu gosto disso De experimentar A gente tem que começar a pensar em viver para a música É nesse viver para a música Entregar a sua vida, a sua energia O seu dia a dia pra música É que as coisas começam a acontecer Que as inspirações vêm A música pra mim é como se fosse uma santa Assim, eu sou devoto da música Entendeu? Eu me entrego para a música É a minha terapia No meu dia a dia O dia inteiro eu estou estudando Estou tocando Estou pesquisando um instrumento Eu uso o meu tempo Dedicando para a música Assim, o máximo que eu posso Eu acho que o mais importante É que você transforme a música Numa terapia, assim E através da música Você pode desenvolver diversas virtudes Habilidades, como disciplina Força de vontade Então, a música te devolve Em troca Muitos benefícios, assim Muitos benefícios, assim E através da música